Fala aí pessoal de BoaJTVGamer2 no mais um vídeo galera Bom família, quero explicar de vocês, perguntava pra galera do meu vídeo, tchau diado Eu passei sem eu não tô sem postar vídeo, sem ficar online Hoje eu liguei meu celular na internet e tinha mais de 400 mensagens de pessoas me perguntando Eu fiquei sem postar vídeo, essas paradas todas É tipo assim, não tive como eu postar vídeo, porque eu tava sem internet Tinha algum problema aqui, o caminhão derrubou o porte aqui Aí ficou sem internet semana toda Aí voltou ontem Aí ontem eu falei assim, eu já tenho um vídeo gravado aqui Eu vou postar ele aqui E amanhã eu explico lá né Hoje eu vou explicar aqui pra vocês o que aconteceu Ó, o upload da minha internet tava muito baixo Não conseguia nem entrar no GT online Tava muito baixo Aí tipo assim, eu fui lá reclamar Liguei pra lá pra central, ninguém atendia Aí eu peguei e fui lá Falei, aqui ó, pelo menos a minha internet tá muito baixo Não tô conseguindo fazer quase nada Aí o cara veio aqui, trocou de cabra e continuou mesmo bosta Aí ontem, o cara voltou aqui de novo Mexeu em alguma coisa ali que eu não sei quando tava em casa E a internet voltou a funcionar Beleza? É só isso que eu queria explicar pra vocês aí Hoje ainda vai sair bastante vídeo aqui no canal Eu tô gravando bastante vídeo hoje aqui Então, deixa o like aí galera Eu vou ficar por aqui mesmo Espero que vocês entendam aí mano Beleza? É isso aí família Valeu, falou e fui!